É, o Jeque, né? O Jeque que sempre foi um dos grandes do futebol catarinense, hoje vive um momento complicado. O mais difícil da história recente que o clube está encarando dentro dos gramados. É verdade, né? Perto da Série D, praticamente já na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Um grande ponto de interrogação surge agora. O que aconteceu, na verdade, com o Tricolor? Foi da junção dos times América e Caxias que surgiu em 29 de janeiro de 1976 o Joinville Esporte Clube. O Jeque entrou em campo pela primeira vez jogando contra o Vasco da Gama. Menos de um mês depois, estreava no Campeonato Catarinense diante do Marcílio Dias. No mesmo ano, o Tricolor recebeu o primeiro título, Anos Dourados, que um dos maiores ídolos da história do Joinville lembra muito bem. A torcida do Joinville, ela era participativa, estava o Ernestão ali sempre cheio, né? O torcedor gostava do Joinville, acompanhava até porque era um time vencedor, né? Reinaldo Baldecin, mais conhecido como Nardela. É paulista de Piracicaba, mas fez história na maior cidade de Santa Catarina. Jogou durante mais de 10 anos no Joinville e se manteve por quase 20 anos como o maior artilheiro do clube. Na década de 80, foi octa-campeão catarinense, que é uma coisa muito difícil, né? Poucos clubes no Brasil têm essa marca, né? Então, eu participei desses oito títulos de seis. Em 2011, Joinville mostrou novamente que tinha potencial. Recebeu o título inédito da Série C e voltou à segunda divisão nacional. Em 2014, mais uma alegria. O time foi campeão da Série B e retornou à elite do futebol brasileiro. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Mas a alegria durou pouco e foram quedas atrás de quedas. Chegando agora à Série C, com péssimo rendimento e risco eminente de ser rebaixado. Como se não bastasse o mau desempenho em campo, nos últimos anos o clube se afundou em dívidas milionárias, teve queda na arrecadação, recebeu críticas de todos os lados e trocas seguidas de técnicos e jogadores. Tá difícil ver mesmo o Jec na situação que tá mesmo. Quem viu o Jec no Inestão pra ver agora, é coisa de loido. Tá bem ruim. O Jec tá bem ruim. Mas quem errou nessa história toda? Vou dizer, é a direção, é a falta de investimento, é a falta de atletas. A diretoria, o conselho administrativo, contrato treinador errado, jogador errado, que a gente conhece, né? Aconteceram muitos problemas nas administrações, eu acho que muitos equívocos em contratações, contratações em grande número que não deram certo, aí troca de treinadores constantes. Ainda há esperança de fugir do rebaixamento? Eu acho que é rebaixamento, a não ser que, sei lá, pegue um técnico melhor, uma coisa do tipo. A única forma de recuperar qualquer instituição é a partir do investimento. Esse investimento passa por pessoas sérias e que se preocupam realmente com buscar um resultado. Isso já tá na minha cabeça, Série D, e não tem. Nem mesmo a torcedora fanática acredita em recuperação. Pra mim ele já caiu, porque ele vai ter que fazer tudo o que ele não fez até agora, e ainda torcer por coisas que aconteçam, que fogem do seu controle. Então pra mim o Joinville já caiu, eu já tô lidando psicologicamente com a volta pra Série D. E até quem já defendeu o time em campo sabe que fugir do rebaixamento não será tarefa fácil. Muito difícil mesmo a permanência do Joinville, mas eu sempre acredito o seguinte, que enquanto há possibilidades matemáticas, você tem que acreditar. Não só o torcedor, mas principalmente os jogadores, porque eles é que podem fazer a diferença, entendeu? Não só o torcedor, mas também o torcedor.